Mó cara de tralha, de bonezinho Sou boiadeira Chapéu, rotina acostumada com poeira É que nós é da roça e não roça a roça A gente se pega, ele vem com o grave e o tamborzão Monto na série, lasso peão Boiadeira e maloqueira Maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Boiadeira e maloqueira Maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira De boneca cravado, bigode safado Por fio procurado, mas não é de bobeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira De boneca cravado, bigode safado Por fio procurado, mas não é de bobeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Boiadeira e maloqueira Maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Boiadeira e maloqueira Maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão Ele levanta a poeira Boiadeira, ok, boiadeira Ele é matato, ele é matato Genetamente, this is love, love, fuck This is love, fuck